Pessoal, hoje eu sou aqui no Pig, mas gente, esse aqui é o Pig de 100 pessoas e olha só o que eu sou, gente, eu sou a Piga, eu sou a Piga, Piga, Piga. Gente, tem 100 inscritos aqui no mapa aqui comigo, meu Deus, é muita gente que eu não vou conseguir nem mandar salve, mas então um salve aí pra todo mundo. E gente, será que eu vou conseguir pegar 100 pessoas? Na verdade, é o modo infecção, então eu acho que eu vou conseguir sim. Gente, eu não consigo nem me mexer, meu Deus do céu, galera, olha isso, gente do céu, meu Deus do céu, tá travando tudo, eu não consigo me mexer, eu tô presa. Socorro, gente, eu tô presa aqui entre as Pigs. Aqui, consegui me mexer, gente, bora atrás daqui do povo, gente, meu Deus, tem um jacaré, tem um jacaré, gente, meu Deus, tá. Gente, vai ter muita Pig, gente, imagina 100 Pigs, meu Deus, eu quero pegar o jacaré, ih, o jacaré sumiu, gente, é tão lagado que as pessoas se teletransportam, gente, vocês tem noção disso? Meu Deus do céu, bora lá aqui, gente, eu vou sair só passando aqui por cima do povo, ó, quem eu pegar, peguei, gente. Olha o tanto de Pig que já tem, meu Deus, misericórdia. Tá, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde tem gente, vou pra cá, gente. Nossa, mas todo mundo já se transformou em Pig, gente, meu Deus, que rápido. Tá, tem uma menininha aqui, tem uma menininha aqui, vou pegar aqui, 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 eita, já sumiu, gente, meu Deus. É muito lagado, socorro, gente, ok, tá, deixa eu tentar pegar mais alguém aqui, eu já peguei alguns povinhos, alguns povinhos, alguns inscritos, vamos lá, aqui, aqui, por que que não tá pegando, não tá funcionando, gente, meu Deus. Meu Deus, gente, olha isso, eu tô chocada. Tô chocada, amassada, entrelaçada, tô mais amassada que o pudim, gente. Pera, amassada, o que que tem a ver? Tudo bom? Gente, eu tô ficando doida já aqui no meio desse, desse tudo de Pig aqui, tem 100 Pigs, quase. Meu Deus, gente, tá, tá difícil aqui de pegar o povo, porque não tá indo, mas tudo bem. Olha isso, olha o tanto de pepa, sociedade. Ok, gente, meu Deus, meu Deus, eu tô muito chocada, gente, eu tô muito chocada. Aqui, um menino, um menino cabejouro, um de ovo, tudo bom, gente, o que que tá acontecendo? Vamos lá, em busca aqui do povo, será que só falta ele, gente? Nossa, que pepa é essa, gente, meu Deus, nem sabia que existia só pepa, credo. Aê, vencemos, pessoal. Todos as pepas viraram pepas e mataram todas as pepinhas. Que? Gente, bora lá pra próxima partida. Gente, vamos lá, estamos aqui no mapa da casa e agora vai ser o modo traidor, que eu não sei como é que funciona, então vou ver aqui nessa partida que eu nunca joguei, gente. Então, vamos lá, e dessa vez eu acho que eu não sou a pepa, eu acho, eu espero... Não, gente, sou uma pessoa normal. Olha isso! Cole, cole! Gente, é muito inscrito, é muito inscrito. E obrigada a todo mundo que entrou aqui no server pra jogar comigo. Muito obrigada por todo carinho, gente. Tinha gente emocionada ali, então um beijo pra todo mundo. E bora lá, gente, quem será que vai ser o traidor aqui entre nós, né? Que tem alguém que é traidor aqui, que é o do time da Peppa, pelo visto. Tá, vamos lá, eu nem sei pra onde eu tô indo, gente, porque... Aí, a menininha tá com a chave. Boa! Tá, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Gente, é competição de quem pega primeiro, né? Porque senão o negócio acaba ali. Ai, que loucura, gente, meu Deus. Tá, aqui a chave amarela. Deixa eu pegar, gente, por favor. Ok, eu não consegui pegar. Alguém roubou a chave de mim. Ladrão! Gente, olha a skin desse menino, menina, sei lá. Gente do céu, tem muito inscrito, tem muita gente. Tem muito inscrito, tem muita gente que eu tô ficando perdido. Perdido, eu falei perdida, perdida. Meu Deus, galera. Eu vou ter um treco aqui daqui a pouco, porque é muita gente. É muita gente. É muita gente pra pouco pig. Eu vi, eu vi o taco de beisebol do pig. Gente, eu nem sei onde é que eu tô indo, não sei pra onde eu vou, não sei quem sou. Só sei que eu vou. Momento Natasha viajando as ideias. É o quê? Nossa, tanto de pig! Meu Deus! Tanto de pig! Meu Deus! Eu vou entrar aqui pra baixo. Meu Deus do céu, gente, tanto de pig. Tá, aqui não tem nada. Gente, olha ali em cima, tem umas 10, meu pig. Em cima, tem umas 10, meu pig. 10, meu pig. 10, meu pig. Mentira! Eu nem sei o que que tá acontecendo. Será que alguém tem o martelo? Ninguém tem o martelo? Ninguém viu o martelo? Alguém viu o martelo? Não. Percebe-se que não tá chapando, não está muito bem da cabeça. Piga, galerinha! Acho que nós estamos ferrados. Aí, agora. E agora, gente? A pig tá entalada na porta. Como é que a gente vai passar? Vixe, ferrou. Ferrou ferrado, gente. E agora? Tá tudo travado. Ih, meu Deus. Vem entrar mil pig aqui, gente. Ferrou. E agora a gente vai morrer. Será o nosso fim, gente? É o quê? Tá. Como é que eu vou fazer pra passar naquela multidão? Tá. Tem que ou uma ou dez descer e a gente conseguir passar, dar um olé. Ou a gente morre mesmo, né? Ok. Meu Deus, gente. Vai ser impossível. Essas estão tudo aqui. Me arrependi de vir pra aqui pra baixo, gente. Se alguém conseguisse vir salvar a gente com um martelo, até que daria certo. Ih, agora, gente. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Não. Morri, galera. A gente se trancou ali. Foi uma cilada. Mas tudo bem, gente. Deixa eu ver se tem alguém vivo. Nossa. Tá meio tudo travado aqui, gente. Tá meio tudo travado. Mas, gente. Pelo menos eu não consegui nem olhar quem tá vivo. Então, bora pra próxima. Gente, bora lá. Vai começar aqui a próxima partida. E eu entrei em outro server, porque aquele ia demorar muito pra começar a próxima partida. Então, eu estou aqui em outro. E um salve aqui pros inscritos que entraram aqui nesse outro server. Então, vamos lá, gente. Vamos lá tentar escapar aqui da casa da Piga. Já que somos 100, somos mais, né? Juntos somos mais daquelas, né? Tá. Consegui pegar a chave. Finalmente consegui pegar a chave, gente. Que tava meio complicado ali, né? Ok. Vamos colocar a chave verde aqui na porta. Na porta da alegria. Aquelas, né, gente? Tô bem doida hoje. Tô bem doida. Acho que eu tô amei todinho demais. Sabe? Fecharam a porta na minha cara. Nossa, gente. Tô triste agora. Aquelas, né? Nossa, olha o tanto de gente que já entrou, gente. Tá entrando muita gente. Nossa, e agora é só um Pig, gente. Nossa, vai ser muito difícil. Vamos lá. Vamos tentar aqui abrir a porta. Legal. Não tinha nada, gente. A gente abriu a porta à toa. Meu Deus, gente. Tudo bom, jogo. Gente, fiquei triste agora. A gente... Nossa. Tá, ok, gente. Vamos lá pra fora. Ver se a gente encontra algo. Tá, aqui não tem nada. Geralmente aqui atrás do poço tem. Mas no caso, nesse não tem, gente. Então, choramos. Choramos. O auge. Já que não tem nada aqui... Eu tô com medo de ir lá pra baixo. Ia acontecer a mesma coisa, gente. Traumas. Ah, aqui ó. O menininho vai abrir. Vai abrir alguma coisa. O que que vai ter aqui? Vai. Abre. Aí, o cartão. O cartão. Boa. Tá, alguém pegou, gente. Quem foi, eu não sei. Mas alguém pegou. Tá, gente. Eu nunca sei onde é que fica a chave laranja. Essas coisas. Eu nunca acho. Mas tudo bem. Vamos procurar. Tá, aqui não tem nada. Eu não vi nem as coisinhas, né? É que o povo pode pegar e às vezes alguns não sabem onde é que coloca, né, gente? Então, é meio difícil. Tem 100 pessoas, mas é meio difícil. Tá, vamos lá procurar alguma coisa. O que exatamente? Eu não sei. Mas bora. Bora. Vamos sair. Gente, eu preciso ver uma coisa aqui no TikTok. Meu Deus. Será que eu consigo? Ah, não consigo. Tá, parei, gente. Vamos subir lá em cima. Ah, colocaram ali aqui um negocinho, ó. Pra passar. Vamos passar aqui então, gente. Nossa, tem muitos inscritos aqui. Muitos inscritos. Gente do céu. Tá, beleza. Tá, aqui não tem nada. Gente. Será que já abriu a porta? Quando vê, já abriram a porta. Já tá todo mundo escapando. E eu aqui, moscando. Tá. Fogida, piga. Galerinha. Meu Deus. Tá. Gente. Meu Deus. Eu girei que eu ia morrer ali. Mas não morri. Ainda bem, né? Não tô achando, gente. Não tô achando nada. Não tô. Perdi até meus inscritos agora. Não tô vendo muita gente. Cadê o povo? A multidão. Que tem um lugar que tem o povo reunido, sabe? E eu acho que eles estão lá em cima, gente. E agora? Eu vou voltar lá pra baixo. Porque vai que abriram a porta laranja. Não. Não vai abrir a porta laranja. Eu vou tentar trazer os inscritos tudo aqui pra baixo. Porque algum deles tem que ter essa... Essa coisinha. A chave laranja. Pera. Ai, a menininha. Boa, menininha. Boa, 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 boa. Tá, peguei uma chave aqui amarela. Tá. A chave laranja já foi. A amarela acho que já foi também. Peguei o martelo. Peguei o martelo. Roubei, gente. Desculpa a escrita, mas eu roubei o seu martelo. Ladrão. Vamos lá aqui, gente. E agora a gente já pode abrir aqui. E beleza. Acho que dá de abrir a porta ali em cima também, gente. Agora as coisas vão ficar mais fáceis. E agora só falta a... A chave branca pra gente escapar. Meu Deus. Corre a pig ali, gente. Meu Deus, que susto. Então eu acho que só falta achar as engrenagens e pronto, gente. A gente já escapa. Isso se alguém já achou a chave. Ah, já acharam a chave, gente. Boa, vamos escapar. E... 3, 2, 1 e... Escapamos. Todo mundo escapando feliz. Gente, olha só todo mundo escapando ali. Meu Deus, vai ter um bug ali. Meu Deus do céu, gente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo e um salve aqui, ó. Pra todo mundo que tá no server. Tanto no outro que eu tava, quanto nesse. Então, um beijo pra todos que jogaram aqui comigo. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!